Fala aí galera, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês toda a minha coleção de jogos de PS4, tá? Quais são os 70 e poucos jogos que eu tenho em mídia física para o meu PS4. Então estão todos ali, naquela primeira prateleira ali, da minha estante de jogos, e eu vou mostrar pra vocês aqui bem de pertinho aqui na mesa. Mas antes, enquanto eu pego os jogos lá galera, eu vou pedir que vocês deixem um gostei e se inscrevam no canal aí, se vocês gostarem, pra ficar por dentro de todos os vídeos, beleza? Então vamos lá. Então vamos lá galera, o primeiro jogo que eu quero mostrar pra vocês é o The Evil Within, jogo de terror lançado pela Bethesda. Eu joguei esse jogo apenas uma vez até zerar, e é legal que ele vem com esse livrinho aqui ó, é um manual né cara? Todo em português, só que o jogo infelizmente ele não tá nem com textos e legendas, nem com dublagem em português, tá? Temos aqui também Doom, mais um jogo lançado pela Bethesda, e esse jogo eu também joguei até zerar pela primeira vez, cara. Foi bem difícil, mas eu gostei bastante de jogar esse jogo aqui, ele até vem com alguns cartãozinhos. The Walking Dead, a temporada 2, lançado pela Telltale. Eu gostei mais da temporada 1, a temporada 1 até ficou muito premiada, foi eleita o melhor jogo, se eu não me engano em 2012. Só que se eu tiver a primeira temporada, deve ser para o PS3, tá? Para o PS4 eu tenho a temporada 2 e 3. Resident Evil Revelations 2, que é a continuação da série Revelations né, spin-off de Resident Evil. O legal nessa mídia física dela aqui, cara, é que vem com esse livrinho com algumas artes do jogo. Ratchet & Clank, esse meu jogo aqui tá lacrado, é uma versão Playstation Hits, então tem a capa vermelha. Eu não joguei ainda galera, na verdade eu joguei, só que foi quando ele lançou na PS Plus há alguns anos atrás, eu acabei jogando o comecinho, mas depois parei. E essa, eu tenho até o jogo físico aqui agora, mas ainda não joguei, nem abri a caixinha aqui ainda. Pillars of Eternity, jogo de RPG bem legal, eu joguei ele cara, só que eu cheguei numa parte meio difícil, eu tava tendo muita dificuldade, acabei desistindo, mas eu tenho vontade de rejogar. Foi um jogo bastante elogiado né. Uncharted de Lost Legacy, último jogo lançado para a série Uncharted, esse daqui, o protagonista não é o Nathan, na verdade o protagonista é a Chloe, uma personagem que se eu não me engano apareceu lá em Uncharted 2. The Last Guardian, jogo produzido pela Japan Studio, e um dos diretores do jogo foi o Fumitu Eda, que ficou bastante conhecido no clássico Shadow of the Colossus cara. É um jogo bem interessante, com várias interpretações diferentes e vários quebra-cabeças. Uncharted, Nathan Drake Collection, uma coleçãozinha com os três primeiros jogos da série Uncharted, tem apenas o disco aqui. Esses três jogos eu tenho eles para o PS3 tá, e foi no PS3 que eu joguei pela primeira vez, então essa versão aqui em Full HD e com dublagens em português eu acabei não jogando ainda. E esse aqui galera é o jogo que eu mais joguei até agora no PS4, The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition, que é o jogo completo com todas as DLCs aqui inclusas. E o legal é que vem com todo o mapa de Skyrim aqui ó, pra gente conferir né, tem na palma das nossas mãos aqui. Outlast Trinity, esse jogo aqui é uma coletânea que vem com os jogos Outlast, Outlast Winstie Blower e Outlast 2, esse jogo de terror, os três jogos de terror né, uma franquia bem conhecida no gênero do terror. Eu ainda não joguei galera, mas não é porque eu tô com medo não tá, é porque realmente não deu tempo de estar jogando isso aqui, mas eu tenho muita vontade de jogar. God of War 3 remasterizado, eu joguei esse jogo primeiramente no PS3 né, que foi onde ele foi lançado originalmente. E depois a Sony acabou acertando em relançar esse jogo remasterizado para o PS4. Nioh, assim galera, nunca fui muito fã de jogos como os Dark Souls, Demon's Souls e Bloodborne. Nioh acho que foi o mais próximo que eu joguei né, em termos de jogabilidade, parecido com a série Souls né. É um jogo que eu achei bem difícil, mas dizem que os jogos da série Souls são até mais difíceis do que esse né. Eu acho que eu joguei ele diretão dois meses seguidos cara, e sofri bastante. The Last of Us Part 2, galera, é aquela coisa, isso daqui meu, é uma preciosidade eu acho. A gente que joga em consoles da Sony, a gente tem que ficar muito feliz e agradecido cara, por um dia ter jogado isso daqui. Eu que não tenho muito costume de comprar jogos no lançamento, eu tive que comprar esse daqui, tive que abrir uma exceção, porque eu tava muito empolgado pra saber como que era a história desse jogo. E cara, acho que foi uma das melhores histórias que eu já vi em todos os jogos que eu já joguei na minha vida. Saints Row 4, essa daqui é uma coletâneazinha que tem o jogo Saints Row 4, mais a DLC né. Nunca joguei esse jogo aqui, aliás o que eu conheço de Saints Row foi quando eu joguei o 3 no PS3 e eu nem joguei até o final né. Nunca tive muita curiosidade em jogar esse jogo aqui. Borderlands The Handsome Collection, uma coletâneazinha com Borderlands 2 e Borderlands The Pre-Sequel. Cara, Borderlands também é uma série que eu vejo que é muito elogiada, só que até hoje eu não joguei nenhum jogo que pertence a essa série. FIFA 17, esse daqui é um dos 3 jogos da série FIFA que eu tenho para o PS4. Nessa época aqui eu até jogava bastante partidas online no FIFA, só que faz muito tempo que eu não jogo mais, eu acho que eu parei no 18, depois eu nunca mais joguei. Divinity Original Sin, esse jogo foi lançado primeiramente para os PCs e depois recebeu versões para consoles. Esse daqui galera, eu lembro que na época da pandemia, quando tava começando e eu fiquei afastado do meu trabalho mais de um mês, eu joguei bastante esse jogo, eu chegava a jogar diretão 8 horas por dia cara, me divertiu bastante, fiquei muito empolgado jogando isso daqui. Eu acho que é a mídia física de PS4 mais rara que eu tenho aqui né, eu acho que é a única rara se for ver e nem é tão rara assim. Eu tenho muita vontade de jogar a continuação, só que falta dinheiro né, realmente a continuação desse jogo em mídia física tá bem cara também. The Evil Within 2 eu comprei usado, tá tudo detonado aqui o encarte dele, e esse jogo foi o último jogo que eu zerei no PS4, eu acho que faz umas 3 semanas atrás. Gostei bastante também, tanto quanto o primeiro The Evil Within, esse aqui que é diferente do primeiro e tá com dublagem e textos em português. Mais um futebol, esse daqui é o primeiro futebol que eu joguei no PS4, que é o FIFA 15. Joguei bastante, mas hoje dificilmente eu paro pra jogar jogos de futebol. E já aproveito pra mostrar pra vocês aqui o FIFA 16 né, joguei bastante também. God of War Ragnarok, esse jogo assim como o The Last of Us Part 2, eu tive que abrir uma exceção e tive que comprar ele no lançamento cara, porque eu tava muito ansioso pra saber como é que ia desenrolar a história. Então o jogo é bem grande, ele vem com dois discos, por causa disso a caixinha dele fica até muito pesada, esse jogo me divertiu bastante mais pro final do ano passado. Já aproveito aqui pra mostrar pra vocês God of War, o primeiro, que por incrível que pareça cara, eu gostei um pouquinho mais do que o God of War Ragnarok. Esse daqui eu acho que me divertiu um pouco mais. É claro que o Ragnarok teve uma grande evolução, só que esse daqui teve um diferencial, uma coisa que me divertiu bastante e que eu achei muito desafiador foi as Valkyrias cara. Lá no Ragnarok tinha lá os Berserkers, mas eu não achei tão legal quanto matar as Valkyrias nesse jogo aqui. Metal Gear Solid V The Phantom Pain, primeiro jogo em mundo aberto da série Metal Gear cara, lançado pela Konami, me divertiu bastante também. The Walking Dead A New Frontier, essa aqui é a temporada 3 de The Walking Dead, lançado pela Teotail. Sinceramente, das 3 temporadas de The Walking Dead que eu joguei, a primeira foi a que mais divertiu, essa daqui eu acho que foi a que menos me divertiu. Terra Média Sombras de Mordor, um dos primeiros jogos que eu joguei no PS4, realmente faz muito tempo. Eu acho que foi lá pra 2014 que eu joguei esse jogo pela primeira vez cara, faz muito tempo mesmo. E é um dos poucos jogos que eu já cheguei a platinar. Esse daqui eu gostei bastante do modo Berserker né, que tem toda aquela hierarquia lá com os Valkyrias e me empolgou bastante, então eu tive vontade de jogar até platinar ele. Killzone Shadow Fall, esse daqui foi o primeiro jogo que eu joguei no PS4 e eu não consegui jogar até o final. Eu achei que era um jogo bem fraquinho, ficou muito atrás dos jogos que a gente conheceu, que começou lá no PS2 e depois continuou no PS3. Just Dance 2018, eu nunca fui muito fã de jogos de dança cara, só que esse daqui me marcou bastante porque ele é do ano de 2018, que foi o ano que eu casei. Então logo lá no primeiro ano de casamento, eu e minha esposa, a gente comprou esse jogo aqui cara, e a gente se divertiu bastante, foram horas e horas tentando dançar na frente da televisão e do videogame cara. Esse jogo aqui, por incrível que pareça, foi um dos que mais me marcou na geração do PS4. Shadow of the Colossus, esse jogo nasceu lá no PS2 né, depois teve um remaster, uma versão em HD para o PS3, que foi quando eu joguei ele pela primeira vez. E depois teve o remake mesmo para o PS4, ficou bem bonito essa versão aqui para o PS4. Batman 3 Beyond Gotham, jogo de Lego, o único Batman que eu já joguei de Lego foi o primeiro recentemente para o PS3. Eu tenho esse daqui que tá lacrado ainda, e eu comprei porque tava barato, mas não tive vontade de jogar ainda. E tá nessa versão de capa vermelha da Playstation Hits. Monster Hunter World, grande jogo da Capcom. Cara, esse jogo aqui, eu joguei ele pela primeira vez, logo que eu comprei. E eu não tava entendendo muito sobre o jogo cara, eu acabei não gostando muito na primeira vez que eu joguei, então eu parei, mais ou menos na metade da campanha. E depois eu voltei a jogar cara, e realmente comecei a entender melhor a mecânica do jogo e me empolgou bastante cara, me divertiu. Foi um dos jogos de PS4 que mais me divertiram esse Monster Hunter World. Rise of the Tomb Raider, que celebra os 20 anos da série Tomb Raider, cara. Foi lançado aqui pela Square Enix e pela Crystal Dynamics. Segundo jogo do reboot, né, da trilogia, da nova trilogia da Lara Croft. Joguei uma vez só até zerar, e nem zerei 100%, mas eu achei o jogo bem legal. Só me falta jogar agora o terceiro jogo, né, que é o Shadow of the Tomb Raider. Uncharted 4, Atifzant, quarto jogo aí, quarto capítulo da saga do Nathan Drake. Gostei bastante, esse jogo aqui foi um dos que eu mais joguei também no PS4. Acho que eu finalizei ele umas três vezes. Bem legal e bonito esse jogo aqui, né. Wolfenstein 2, The New Colossus, que é a continuação do reboot da série Wolfenstein, que começou lá com The New Order, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Então eu tenho ele aqui, mais um jogo da Bethesda. Mais um grande jogo, né, lançado pela Bethesda. Gostei demais desse jogo aqui. Outro jogo lançado pela Bethesda, né, esse daqui foi produzido pela Arkane. Mesmo estúdio responsável por Dishonored, que é o Prey. Cara, até hoje eu não entendo por que esse jogo é tão pouco falado, velho. Eu gostei bastante dele, joguei várias e várias vezes até conseguir zerar. Um jogo de ficção científica que se passa no espaço. Uma nave que foi invadida por uma vida alienígena, né. Jogo muito legal, cara. Middle Earth Shadow of War, mais um jogo aí do universo de Senhor dos Anéis. Esse aqui que é a continuação do Sombras de Mordor, né. Infelizmente, galera, eu não me liguei muito quando eu comprei esse jogo, né. Eu comprei numa loja online, só que ele tá todo em inglês. Então não tem nem legendas e nem dublagem em português. Tive que jogar ele todo em inglês. Por causa disso, não me empolgou tanto quanto o primeiro jogo. Mortal Kombat XL, que na verdade é a versão completa do Mortal Kombat X. Então traz todos os personagens que estiveram no modo história de Mortal Kombat X e mais os personagens que foram lançados depois, né. Incluindo aí o Alien, o Predador, o Jason, o Leatherface. Personagens que não são só de Mortal Kombat, né. Mas de outras franquias de jogos de terror, de filmes de terror. Mad Max, um grande clássico aí da geração PS4 e Xbox One. Eu tenho ele aqui, galera, mas até hoje eu não joguei, tá. Mas eu sei o quanto que esse jogo é elogiado por todo o cenário pós-apocalíptico, desertos, carros, explosões que a gente se acostumou a ver nos filmes. Red Dead Redemption 2, que eu considero uma das grandes obras-primas no mundo dos games nessa última geração. Sinceramente, o primeiro jogo me empolgou um pouco mais, tá. Mas esse daqui também foi um jogo que me divertiu bastante. Tem uma história, assim, que é extraordinária, galera. E essa versão em mídia física aqui também vem com um mapa. Um mapa bem grande. Deixa eu tentar abrir pra vocês aqui, né. Olha só que legal, cara. É bem grande mesmo. Não dá nem pra mostrar. E é mapa na frente e atrás aqui, né. Mas realmente esse jogo aqui é fantástico. Uma das melhores coisas que eu já joguei. Mafia 3, um jogo de mundo aberto bem no estilo de GTA, né. Só que se passa lá nos anos 60. É um jogo bem legal. Só que eu acho que quando eu joguei o Mafia 2, se eu não me engano foi no Xbox 360 há muito tempo atrás. Me divertiu um pouco mais do que esse. Só que ele tem uns livrinhos aqui, ó. Não é nem livro, eu acho que é um pôster mesmo, hein. É, exatamente. Esse pôster aqui, ó. Esse mapa, cara, é até bem maior do que o mapa que eu mostrei pra vocês agora do Red Dead Redemption 2. Bem legal, cara. Na minha opinião, devia ser a obrigação, né. Quando o jogo é de mundo aberto, a mídia física dele trazer um mapa, né, cara. Fica bem mais legal desse jeito. Dragon Age Inquisition. Terceiro jogo da série Dragon Age. E até hoje eu nunca joguei nenhum jogo dessa série. Eu comprei esse jogo aqui usado. Mas infelizmente eu nunca tive... Não que eu tenha... Nunca tive vontade, né. Realmente não me deu tempo de estar jogando ele ainda. Por ser uma série de RPG, a gente tem que estar muito bem preparado pra começar a jogar esse tipo de jogo. Pra poder aproveitar da melhor forma ele. Wolfenstein The New Order. Esse aqui foi o primeiro capítulo do reboot de Wolfenstein. Bem legal isso daqui. Mais um jogo lançado pela Bethesda. Metro Redux. Esse jogo aqui é uma coletânea dos dois primeiros jogos da série Metro, né. Metro 2033 e Metro Last Light. Então, os dois jogos aqui remasterizados para a geração do PS4. Marvel e Spider-Man. Um dos jogos mais conhecidos. Foram lançados para o PS4. Esse daqui também é um exclusivo, né. E recentemente foi anunciado a continuação, né. Tivemos o Miles Morales logo que o PS5 foi lançado. E já foi anunciado a continuação. Que será Spider-Man 2. Jogaço também, hein, galera. Acho que o melhor jogo do Homem-Aranha que eu joguei na vida. Esse daqui é o Darksiders, né. O primeiro jogo remasterizado. O primeiro jogo que havia sido lançado na geração anterior, né. Então, aqui recebeu uma versão remasterizada. Joguei uma vez. É um jogo Reckin' Slash. Jogo bom, só que não me divertiu tanto também, não. Batman Arkham Knight. Esse daqui é o quarto e último capítulo lançado da série Batman Arkham. Um jogo bem legal, cara. Atrás do mundo aberto pela cidade de Gotham. Bem legal e a gente tem a possibilidade de utilizar o Batmóvel. Pra poder se locomover pela cidade de Gotham, né, cara. Battlefield 5. Jogo da série Battlefield. Joguei muito pouco. Eu acho que esse jogo aqui eu joguei apenas o modo história. O modo online dele eu nunca joguei. Battlefield 1. Esse daqui eu joguei bastante. Aliás, joguei o modo história até zerar. E joguei bastante até o modo online, cara. Ela me divertiu bastante. Esses dois Battlefield que eu mostrei pra vocês, eles se passam no passado, né. Durante Primeira e Segunda Guerra Mundial. Dishonored 2. Um jogo bem legal também. Só que eu apanhei bastante. Quando eu fui tentar jogar ele na furtividade, né. Esse daqui não tem apenas o Corvo. Como personagem principal. A gente também pode jogar como Emily. E é bem legal a sequência do primeiro jogo que foi lançado pela Bethesda. Street Fighter 5 Champion Edition. Esse daqui era pra ser o Street Fighter 5 definitivo, né. Com todos os personagens e roupas lançados, cara. Só que teve um rolo lá. Em que quem produziu essas mídias físicas aqui. Esqueceram de colocar os códigos pra poder baixar os personagens, cara. Então, quem comprou isso aqui acabou se ferrando bonito. Eu, na verdade, comprei ele usado, né. E joguei apenas o modo história. Eu até queria poder experimentar outros personagens. Mas, infelizmente, não teve como, né. FIFA 18, né. Aquela hora eu falei pra vocês que eu tinha três jogos de FIFA. Na verdade, são quatro, né. Esse aqui, então, foi o último jogo de FIFA que eu tenho. Que foi lançado que eu tenho aqui para o PS4. Depois disso, eu acho que eu nunca mais cheguei a jogar nenhum jogo de futebol. Far Cry 4. Continuação aí de Far Cry 3. Que revolucionou a série Far Cry, né. Tornou a série bastante conhecida no mundo dos games. Esse aqui eu achei legal. Mas, eu acho que o Far Cry 3 ainda foi mais importante pra toda a série Far Cry, né. Então, eu tenho ele aqui. Só que eu fui descuidado. Eu deixei rasgar o plástico aqui da capinha, né. Fallout 4. Esse aqui foi o primeiro jogo da série Fallout que eu já joguei. Me divertiu bastante. Mas, eu acho que ele ficou um pouco atrás do Fallout 3, né. O Fallout 3 que eu fui jogar. Algum tempo depois, no PS3. Depois, eu também joguei o Fallout 1 no PC. Achei bem legalzinho também. Esse jogo aqui não vem com mapa. Mas, ele vem com esse pôster. Que mostra as árvores de habilidade que o jogo tem, né. Bem legal. Temos aqui também The Division. O primeiro jogo lançado pela Ubisoft. Cara, sinceramente. Esse jogo aqui eu comprei ele usado, tá. Mas, eu joguei muito pouco ele. Eu comprei realmente porque me ofereceram. Tava bem barato. Só que, pelo pouco que eu joguei, acabou não me empolgando muito. Detroit Become Human. Esse jogo aqui tem um foco muito grande na narrativa, né. Então, tem vários personagens. Opções de escolhas. E finais diferentes, né. Então, tem um fator replay muito grande esse jogo aqui. Mas, infelizmente, é um tipo de jogo assim que não me agrada muito, né. Não tenho nada contra, mas, sinceramente, não me diverte muito. Joguei ele até zerar pela primeira vez. Call of Duty Advanced Warfare. Esse jogo aqui foi bastante criticado, né. Quando o pessoal tava bem cansado de jogar jogos futuristas de Call of Duty. Lançaram ainda esse daqui, né. Eu acho que eu joguei muito pouco ele. Eu não cheguei nem a finalizar o modo história dele. E também não joguei o modo online. Temos também aqui a continuação, né. Call of Duty Infinite Warfare. Esse aqui eu joguei um pouco mais. Eu consegui zerar o modo história. Eu joguei um pouquinho só do modo online. Só que ainda era... Se passava no futuro, né. Então, acho que o pessoal não gostou muito disso daí. Anti-Undaos. Esse daqui é um jogo também com foco na narrativa, né. Tem várias opções de escolha. Vários finais diferentes. E esse aqui me agradou um pouco mais. Em relação ao Detroit. Acho que é mais porque o jogo é de terror, né. É como se a gente assistisse um filme de terror. Só que com a possibilidade de fazer as nossas próprias escolhas, né. Doom Eternal. Continuação. Do Doom, né. Que foi o reboot da série Doom. Esse jogo aqui foi bastante elogiado. No ano de lançamento dele. Ele ficou entre os melhores jogos daquele ano, cara. O meu tá lacradinho aqui ainda. Não tive a oportunidade de estar jogando ele. Mas tenho muita vontade. Agora, uma das melhores coisas que foram lançadas nessa geração, né. Que foi Crash Bandicoot Insani Trilogy. Nada mais, nada menos do que um compilado aqui com os três primeiros jogos da série Crash. Totalmente refeitos, né, cara. Ficou muito bonito essa trilogia aqui. Lançada em apenas um jogo, cara. Ficou bem legal. Acho que foi uma das melhores coisas. Um dos grandes lançamentos que tivemos para o PS4. Mais uma coletânea aqui, né. Que é Mega Man Legacy Collection. Esse aqui reúne os seis primeiros jogos da série Mega Man. Que foram lançados lá pro Nintendinho. Através daqui eu pude jogar os quatro primeiros jogos. Ainda ficou faltando eu zerar os cinco e os seis, né. E achei bem legal, cara. Poder reviver esses jogos clássicos que foram lançados há tanto tempo atrás, né. Depois também teve uma sequência. Que foi a Legacy Collection 2. Esse que lança e vem com todos os outros jogos da série clássica do Mega Man. Essa eu ainda não tenho. Alien Isolation. Esse jogo aqui também foi um dos jogos que mais me divertiu. Um dos que eu mais joguei no PS4. E também um dos primeiros que eu joguei, né. No PS4. Esse daqui eu joguei até pra atinar. Cara, se você é fã da série Alien. Principalmente do primeiro filme. Isso aqui é indispensável pra vocês, cara. Simplesmente como se vocês estivessem jogando o filme mesmo, né. É claro, em uma outra nave. Com outro personagem. Mas a ambientação é praticamente a mesma do filme, né. Sem contar que o Alien, cara. É uma das inteligências artificiais mais incríveis que eu já vi em um jogo de videogame. Dragon Dogma Dark Arising. Se eu não me engano, esse daqui é o Dragon Dogma. Que foi lançado lá para o PS3 e Xbox 360. Só que com as DLCs, né. Recentemente foi anunciada a continuação pra esse jogo também, né. Então é um jogo de RPG. Lançado pela Capcom. Denlight. Jogo de mundo aberto. Pós-apocalíptico, né. Cheio de zumbis. Achei bem legal esse jogo. Mas eu joguei apenas pra finalizar. Pela primeira vez, né. Não cheguei a zerar 100% ele. Resident Evil Origins Collection. Esse jogo aqui, quando eu comprei, eu fiquei muito feliz, cara. Porque eu sempre tive vontade de jogar Resident Evil Zero e Remake. Só que eu nunca pude jogar porque eu não tive o Nintendo GameCube, né. E depois, quando anunciou Resident Evil, essa coletânea com os dois primeiros jogos cronologicamente, né. Eu acabei ficando muito feliz. Pude jogar os jogos e... Em Full HD, né. Melhor ainda. Assassin's Creed Origins. Esse jogo aqui foi um, vamos dizer assim, um recomeço, né. Numa época que a Ubisoft tava sendo muito criticada pelos últimos lançamentos que tivemos em Assassin's Creed. Então isso aqui dá pra chamar de recomeço, né. Quando ela resolveu parar, pensar e recomeçar a série com jogos de qualidade, né. Então isso aqui conta bastante sobre a origem dos primeiros assassinos que tivemos, né. E que protagonizam os jogos da série Assassin's Creed. Então tivemos aqui Assassin's Creed Unity, que eu acho que foi o primeiro Assassin's Creed lançado nessa geração, né. E muita gente reclamou, né. Foi um dos primeiros indícios sobre a crise da Ubisoft em relação a essa série, cara. Esse jogo quando foi lançado ele tava muito bugado. E eu até me diverti um pouco, até gostei dele. Mas comparado com os jogos que foram lançados anteriormente, ficou muito atrás, né. E depois do Unity, logo no ano seguinte tivemos o Syndicate, né. Que acabou sofrendo do mesmo problema. Não teve tanto problema assim com o bug, mas foi porque teve pouca evolução em relação aos jogos anteriores, cara. E acabou sendo mais do mesmo, né. Depois desse jogo aqui, eu acho que a série Assassin's Creed deu uma pausa de alguns anos. Só pra depois de um tempo poder receber o Assassin's Creed Origins. Metal Gear Solid V Ground Zeroes. Isso daqui é um prólogo, né. De Metal Gear Solid V Phantom Pain. É um jogo bem curtinho. Eu acho que tem apenas uma missão dele, né. Já pra finalizar em menos de duas horas. Mas até hoje eu não entendi porque que lançaram esse jogo aqui, né. Mas enfim, eu acabei comprando mesmo assim. Horizon Zero Dawn. Joguei esse jogo apenas uma vez e não finalizei ele 100%, tá. Mas eu fiz bastante coisa. Já recebeu a sua continuação, né. Que é Forbidden West. Eu tenho muita vontade de jogar essa continuação, cara. Mas eu antes queria rejogar esse Zero Dawn aqui. Pra depois estar jogando o Forbidden West. The Order 1886. Esse jogo aqui muita gente não gostou dele, cara. Porque era um jogo curto e não era tão divertido assim. Mas eu achei ele legal por causa dos gráficos, cara. Naquela época eu acho que era um dos gráficos mais bonitos que já haviam sido lançados. Só por causa disso também eu gosto de ter ele aqui na coleção, né. Death Stranding. Cara, esse jogo aqui foi um marco pra mim, velho. Eu gostei bastante desse jogo aqui. Eu achei ele bastante inovador. Teve uma proposta muito original. E só podia ser um jogo de Hideo Kojima, né, galera. Um cara que realmente é bem visionário. No mundo dos games. E sempre tem ideias boas. Ideias fantásticas. E sabe executar muito bem cada ideia. E sabe adicionar cada uma delas nos seus jogos, né. Gostei bastante. Além do jogo ser bem bonito. Ter uma história bem interessante. A jogabilidade dele me agradou bastante. Um dos melhores jogos que eu joguei nessa geração do PS4 aqui. E Far Cry Primal. Esse jogo aqui também foi um dos jogos que eu mais joguei. Esse aqui foi um dos poucos que eu platinei, né. Ele é bem parecido com o Far Cry 4. Na verdade ele foi lançado pouco tempo depois, né. E não teve muita diferença em relação ao 4. Até por isso foi bem criticado, né. Sem contar que por se passar na pré-história. Acabou que não teve muita ênfase na história, né. Porque os personagens mal podiam se comunicar direito. Então a história acabou sendo meio sem graça. Mas me divertiu também. E agora, galera. Eu vou mostrar pra vocês o último jogo que eu tenho aqui para o PS4 em mídia física. Eu deixei ele pro final. Porque não é o jogo que eu mais gosto no PS4, tá. É um dos melhores que eu já joguei. E isso é lógico. Mas não é o que eu mais gostei. Que foi The Witcher 3 Wild Hunt. O motivo de eu estar mostrando ele por último, cara. Foi porque é o jogo em mídia física que eu tenho. Que eu mais gosto. Primeiro porque ele vem nessa luva aqui, né. Que a gente pode tirar aqui. Pra estar preservando um pouco da caixinha, cara. E vocês não podem pegar na caixinha assim como eu tô pegando agora. Não sei que vocês tenham o jogo. Mas é impressionante o peso que tem essa caixinha aqui. Eu vou mostrar pra vocês o porquê. Porque além do disco, cara. Tem muita coisa aqui. Ó, começando aqui pelo manualzinho. Que nem é tão grosso assim, né. Tem apenas algumas páginas. É bem pequeno mesmo. Tem aqui um mapa. E o mapa, cara. É num papel bem grosso realmente. Até a gente tem que pegar ele e desdobrar com muito cuidado. Pra não rasgar, cara. Porque é muito bem feito. Então tá aqui o mapa do jogo. E tem mais coisa aqui. Tem alguns panfletos. E tem esse livrinho aqui, ó. Que é um resumo. Algumas histórias do universo de The Witcher, cara. Uma coisa muito bem feita, cara. E o motivo, né. Ó, inclusive eu tenho até alguns adesivos aqui, ó. Que estão todos preservados aqui. Eu não colei ainda. Em lugar nenhum e nem vou colar, né. E o motivo de eu ter deixado isso aqui por último, galera. Porque eu posso falar sobre mídia física hoje em dia. Que quem dera os jogos fossem lançados assim, desse jeito, né, cara. Infelizmente, mídia física, aos poucos, estão se acabando. A não ser que sejam edições para colecionadores. Quando a gente compra um jogo mídia física, a única coisa que vem dentro da caixinha é apenas o disco, né. Infelizmente, esse cuidado, né. De colocar os mapas, os manuais, os livrinhos com informações. Esse costume está entrando em extinção, né. Então só nos resta aproveitar, né. O que a gente tem aqui e deixar tudo muito bem. Preservado. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Digam nos comentários o que vocês acharam dessa minha coleção. São 70 e poucos jogos aí. Se vocês contaram, digam nos comentários. Porque eu quero saber. E se tem algum jogo aqui que vocês acham que eu deveria comprar. Ou se tem um jogo assim que eu mostrei que vocês têm vontade de jogar. Diga aí nos comentários também, beleza? Então, galera. Mais uma vez, muito obrigado. Grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Falou! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto